Conhece a ti mesmo. Essa frase é uma frase de Sócrates que nos orienta a importância do autoconhecimento para a vida. Que alegria e que privilégio estar aqui com você. Eu sou Hugo Richard. Vamos refletir sobre essa questão de Sócrates. Mas olha, não apenas Sócrates. Vários outros pensadores falavam a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento para a vida. É claro que tem pessoas que pouco viu falar sobre essa questão e às vezes até nunca se debruçou sobre esse tema. Vamos entender um pouquinho que eu acho que vai fazer muito bem para a nossa vida e consequentemente além dela. Veja só, tudo que nós compramos vem com manual. Se você compra um celular, vem com manual. Uma televisão, vem com manual. Qualquer coisa que você compre, vem com manual. Só que o curioso é que nós nascemos e não trazemos o manual. Nesse momento no planeta, somos oito bilhões de seres humanos. E nenhum ser humano é exatamente igual ao outro. Mesmo os gêmeos que se dizem idênticos, o que dissemos idênticos, eles são diferentes em alguns traços. A mãe consegue perceber a diferença de um para o outro. O engraçado é que nem sempre o pai consegue, mas a mãe consegue perceber. E eles, por mais que sejam muito próximos fisicamente, por mais que sejam muito idênticos, que na verdade não é 100%, mas o comportamento é bem diferente. Ou seja, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Somos de fato indivíduos. Mas a questão está justamente que se nós somos tão diferentes, se nós mesmos temos dificuldade para nos compreender, como vamos entender os outros? E como queremos que os outros nos entendam? O nosso grande papel, segundo Freud, é entender a si mesmo. Conhecer a si mesmo é o papel de cada um. Entender quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pontos a melhorar. Albert Einstein nos dizia que o que aconteceria se você julgasse um peixe pela capacidade dele de voar? E se você julgasse um pássaro pela capacidade dele de nadar? Olha só, o pássaro voa, o peixe nada, não o contrário. O que isso quer dizer tecnicamente? Segundo o próprio Albert Einstein, dizia que todos nós temos as nossas capacidades e as nossas habilidades. Todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos defeitos. Trabalhar esses pontos fortes para que sejam aplicados no nosso dia a dia e melhorar os nossos pontos a desenvolver, é o papel de cada um. Não focar naquilo que você tem de baixa qualidade ou baixo talento e banalizar aquilo que você faz de melhor. Pelo contrário, se você tem habilidades manuais, quem sabe você pode ser um grande pintor, um grande desenhista. Se você gosta de misturar ingredientes, pode ser um grande cozinheiro, chefe de cozinha. Se você gosta de trabalhar com saúde, talvez alguma profissão nessa área. Entender as nossas essências é o que vai nos potencializar e fazer com que nós brilhemos nessa nossa trajetória, nesse nosso caminho na Terra. Entender que todos nós, todos, todos, por mais que você, nesse momento da sua vida, quem sabe você está com a estima baixa e se olhe no espelho e perceba, meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou sentindo? Por que esse desconforto? E aí você fica pensando muitas vezes, poxa, aonde estão os meus talentos? Eu vejo os meus amigos irem, as pessoas prosperarem e eu não prospero? Isso não é verdade. Talvez o momento da sua vida esteja assim, mas esse momento não define o seu futuro. Como o Renato Russo dizia e sempre lembramos aqui, que temos o nosso próprio tempo, ou seja, você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, todos nós temos o nosso próprio tempo. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Nós não podemos cultivar ou cultuar, digamos assim, aflições por achar que nós deveríamos estar um pouco mais além ou aquém do que estamos. Podemos acelerar o passo, mas vamos deixar de lamentar daquilo que não aconteceu. Vamos acolher a nossa realidade, vamos acolher a nossa vida. Vamos acolher as nossas habilidades, as nossas competências, os nossos talentos. Vamos entender tudo isso, trabalhar o nosso conhecimento, perceber aonde nós ficamos felizes, aonde nós ficamos menos felizes, aonde habitam as nossas capacidades, habilidades. Coloca no papel quais são as capacidades que você admira em algumas pessoas e quais as capacidades que você tem. Coloca no papel quais as habilidades que você gostaria de desenvolver. compor esse manual é o desafio e ao mesmo tempo que a responsabilidade de cada um de nós. Se você estiver achando que todo mundo está indo e você está ficando, talvez o seu momento ainda não chegou. Quem sabe essas pessoas já fizeram essas reflexões que você está fazendo. Você vai performar. Muito possivelmente as pessoas performam melhor na sua vida, sobretudo profissional, quando descobrem, consciente ou inconsciente, aquilo que faz de melhor. Perceber isso é um divisor de águas, porque saber aonde estão suas habilidades dá uma direção. Sabendo a direção, o caminho você vai buscando com mais facilidade. Concorda comigo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Essa frase é uma das mais clássicas de Sócrates. E Sócrates nos falava muito sobre o autoconhecimento. E lembrando que ele era um grande filósofo, pensador, e tanto trouxe colaborações, contribuições para toda a humanidade. E aí eu te pergunto, aonde estão os teus talentos? Aonde estão as tuas competências, as tuas habilidades? Aonde estão as tuas qualidades mais preciosas? Entender tudo isso, e o que é tão importante quanto? Entender o porquê estamos aqui, mas entender sem angústia. Isso não é como um interruptor, que nós apagamos e acendemos. Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, ela tem que ser feita e ela tem que ser digerida, porque a resposta vem com o tempo. A natureza não dá saltos. Recentemente, eu contei aqui uma história de que o incrível Albert Einstein, que tanto colaborou com a humanidade, em um dos seus momentos de reflexão e de angústia, ele escreve uma carta para a irmã dele perguntando, aonde estavam suas habilidades e por que ele estava aqui. Ele afirmava nessa carta que ele era um peso na vida das outras pessoas. Olha que coisa, que visão turva, que visão distorcida da realidade. Ele seguiu o seu caminho, deve ter trabalhado o seu autoconhecimento, estabeleceu sua conexão, entendeu o seu devir, ou o seu dever para a humanidade, em colaboração a esse planeta que nos recebeu, e ele nos deixou uma grande contribuição, incrível, com as suas teorias, com o seu conhecimento, com as suas palavras, frases e tudo mais. É importante entender que todos nós temos uma possibilidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de dar a nossa colaboração, não no tempo que nós gostaríamos, porque, como dissemos ainda há pouco, a natureza não dá saltos. É importante digerir a caminhada. Um dos nossos programas aqui, há umas semanas atrás, eu lembrava que o sentido da vida é sentir. Queremos ter, parecer, aparecer, mas e ser? E antes de ser, e sentir? Sentir é o sentido da vida, sentir é o segredo. Na vida nós não atraímos aquilo que queremos. Querer é importante, muito importante, porque o querer é a parte consciente do sentimento, mas não atraímos na vida o que nós queremos, atraímos na vida o que nós pensamos e sentimos sobretudo. Sentimos predominantemente. Aquilo que você sente predominantemente na sua vida é o que você atrai. Agora, quando você sente, você pensa e você vibra, aí acontece de forma mais extraordinária e ainda mais rápido. É importante entender que nós somos seres emocionais e essas emoções nos têm, além de ter essas emoções, nós temos uma outra capacidade incrível, que é a capacidade da consciência, ou seja, nós sentimos as nossas emoções, percebemos essas emoções e temos consciência dela, ou seja, nós conseguimos analisar aquilo que estamos sentindo. Às vezes, nós estamos num piloto automático, acordamos com uma sensação desagradável, talvez por um sonho não muito bom, ou talvez por uma noite mal dormida, por motivos diversos, acordamos e nem refletimos sobre aquilo. Tocamos a vida, embora nós estamos num, entre aspas, piloto automático, mas nós temos sim a capacidade de nos perceber. E tendo essa capacidade, sugiro que você faça, que pare um pouco mais o seu dia, para poder respirar, poder se conectar, poder entender que nós somos uma centelha de consciência, e é isso que nos difere dos outros seres. Vamos entender que perceber a si mesmo, valorizar aquilo que nós temos de melhor, perceber as nossas qualidades, habilidades, analisar o nosso próprio comportamento e nos tornar seres, pessoas melhores, é um dos motivos de nós estarmos aqui. aprender, amar, servir e seguir fazendo o bem. Vamos pensar um pouco mais nisso? Vamos nos melhorar, nos melhorar de modo que as pessoas que dividem a vida com você, como o seu marido, a sua esposa, o seu filho, perceba que você está mudando, não necessariamente saiba exatamente o que está mudando, mas o seu comportamento, talvez você está mais sereno, mais sereno, mais paciente, mais tolerante, mais dócil, mais amável, promovendo a paz, porque muitas vezes nós sonhamos com a paz do mundo e não produzimos a paz na parte que nos cabe, que é na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, sobretudo, aonde nasce a paz, que é dentro de nós. Lembra daquela frase que nós já trouxemos aqui? A paz do mundo começa em mim. Quem sabe, então, nós possamos promover a paz, produzindo ela internamente, de dentro para fora. Quem sabe, nós possamos refletir sobre a vida e desenvolver o nosso autoconhecimento, refletindo sobre tudo aquilo que nós temos e a nossa parcela de colaboração nesse planeta que nos recebeu e nessa sociedade que nos abriga e nos integra. Vamos pensar juntos? Eu agradeço aqui a sua audiência e com o coração partido informo que nós estaremos aqui caminhando para o nosso último programa que será na próxima semana. Eu te agradeço muito pelo carinho, pela audiência. Espero que os nossos encontros aqui tenham tocado o seu coração, tenham iluminado a sua mente e traga clareza para o teu caminho. Um grande abraço. A gente se encontra aqui no nosso próximo e último encontro dessa série A Vida Pode Ser Mais Leve. Paz e bem. Paz e luz. Muita, muita, muita paz para você e para toda a sua família. Até lá. Muita, muita paz Muita, muita paz